Eu vou trazer informações aqui com a delegada Eugênia Vila, que está sendo homenageada, que pode conseguir um prêmio, um prêmio, né, delegada Eugênia, de reconhecimento pelo trabalho que tem feito à frente da segurança pública e vamos explicar aqui no Jornal do Piauí, até porque a votação está aberta, não é, delegada Eugênia? Boa tarde, Joelson, boa tarde, ouvintes, é verdade. É o Prêmio Viva, que foi instituído pelo Instituto Avon, que já vem há muito tempo, né, no enfrentamento à violência contra a mulher, e a revista Marie Claire, e eu fui surpreendida, foi uma escolha, alguém me indicou para figurar como finalista, então, nós somos observados e observadas no nosso trabalho, né, e eu recebi então o telefonema da Marfane Odara, que é a diretora executiva do Instituto Avon, para me dizer que eu figurava dentre as finalistas na categoria segurança. Isso eu fiquei, não vou mentir, eu fiquei muito emocionada, não é? Não, não, e há motivos para isso, eu entendo que tenha ficado emocionada, e digo mais, nós orgulhosos, viu, delegada Eugênia? Então. Por estar entre essas personalidades, uma autoridade piauiense, que nós vemos, tem trabalhado muito pela segurança pública aqui no nosso estado. Agora, quais são os perfis das pessoas que estão nessa lista, delegada? São pessoas abnegadas, pessoas que botam a mão na massa, que percorrem, eu diria, a terra, que caminham, né, pessoas que trabalham mesmo, que dedicam a sua história de vida à questão da mulher. Eu até coloquei na minha rede social, é um estilo de vida, eu estilizei minha vida, né, eu estilizei a minha forma de agir como delegada na defesa dos direitos humanos, notadamente nas mulheres. E não foi assim, Joelson, não foi que às vezes a pessoa dizia, se essa delegada só pode ter sofrido, né, abusos, ou, enfim, alguma violência. Não, eu não sofri nada disso, ao contrário, eu tinha uma família, a minha mãe era provedora, tal qual o meu pai, minha mãe. Ela que sustentava a casa ao lado do pai. Junto com o meu pai, é, o papai até dizia assim para os alunos dele, eu sou gigolô, né, a minha mãe era quem gerenciava tudo, e eu, pelo contrário, eu não havia, não fui abusada sexualmente na infância, eu tive uma infância muito feliz, meu pai dava mamadeira para a gente, então, é uma outra história. A senhora não quer combater o mal que viveu, mas quer partilhar o bem que a senhora teve na sua casa. É porque eu tive a experiência, Joelson, de uma mulher como delegada, que foi, a orelha dela foi decepada, logo que eu entrei na polícia, não é, e ela disse que merecia o castigo, entende? Então, eu disse que violência... Ela disse que merecia o castigo. Então, eu pensei, que violência é essa, que a própria mulher, ela se sente merecedora de ter uma orelha decepada. É, é um termo que os antropólicos usam, da coisificação das pessoas. As pessoas se sentem coisas, e ao mesmo tempo elas vão ali, vão perdendo a própria noção de dignidade. Agora, delegada Eugênia, eu lembro que no começo da sua história, na delegacia, a senhora trabalhou, inclusive, na formação de policiais, dirigindo a academia de polícia, o que mostra que não foi uma carreira totalmente voltada especificamente para investigações de casos de violência contra a mulher. O que é que a academia pode fazer, a senhora com a experiência que teve, para formar policiais que estejam sensíveis a essas causas? Então, quando eu era diretora da Cadepol, eu instituí a primeira disciplina, investigação policial na perspectiva de gênero, raça e etnia. Então, é você realmente transversalizar os direitos humanos e demonstrar uma perspectiva diferenciada, Joelson. Eu, nesse aspecto, ainda além da matriz curricular nacional, da Senasp, nós colocamos na Cadepol, ainda em 2008, olha quanto tempo atrás, 10 anos, a gente já via a questão da perspectiva de gênero das mulheres. Mulheres LGBTs, a questão da raça, em que medida o comportamento da polícia não estava favorecendo você desvelar essas questões raciais, étnicas e de gênero. Não tem como dissociar. Não tem como dissociar. Como corrigedora, eu recebia muitas demandas também de LGBTs, pessoas que haviam sido maltratadas no momento da prisão e da condução. Eu me lembro que teve um caso em que a Marinalva, ela foi até mim, né, nem nós nos conhecemos nessa oportunidade. Eu já como corrigedora, a minha primeira demanda como corrigedora. Marinalva sentando do grupo Matiz. Do grupo Matiz. Me levou um caso de um rapaz que foi preso e a polícia se viu, o flagrante, a central de flagrante, e deram lá na próxima delegacia geral, no IML, né, e ela me levou que eles haviam proibido dele ter acesso ao coquetel. Ele tinha AIDS, né, e proibiram ele. Então, quer dizer... Aos medicamentos de tratamento de idade. Sim. Tive um outro, um jogador, que foi massacrado em determinado local de Teresina, foi revistado, fizeram uma busca pessoal, e provavelmente teriam sido policiais civis, porque ele era negro, um homem lindo, altíssimo. Ele, realmente, o perfil dele não era de um homem piauiense, ele não era. Ele era jogador de futebol, carioca, não é? E ele estava num carro muito luxuoso. Então, gente, pelo amor de Deus, como é... E ele chorava, um homem enorme, chorando copiosamente com a esposa, né, porque ele se sentiu afetado na questão da raça. Mais recentemente, a senhora encabeçou um movimento de difusão do Salve Maria. É. Um aplicativo que foi desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública para denunciar casos de violência contra a mulher. Não só a vítima, mas as testemunhas também podem denunciar. Exato. Esse aplicativo pesou na sua indicação? A senhora acredita que tem pesado na indicação da disputa desse prêmio nacional da Marie Claire? Sim, pesou. E também a premiação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Violência de Gênero, e a Delegacia do Feminicídio. O Piauí, ele se notabilizou como o Estado que primeiro implementou uma Delegacia do Feminicídio no Brasil. O primeiro que elaborou a metodologia investigatória do feminicídio, né, e que o Salve Maria, ele não foi, se não, resultado de todas essas políticas, né, que nós vimos, enxergamos a demanda e nós projetamos em parceria com a ATI. Ainda em novembro de 2016, a gente pensou, idealizou e a ATI, ela nos proporcionou essa tecnologia. Então, foi desenhada especialmente para as mulheres. Tudo isso pesou na indicação do Piauí. Eu digo assim, não é a delegada Eugênia, né, eu represento o meu Estado, eu represento o Piauí. Todas essas políticas, elas são de interesse público, o Salve Maria é público. Não tem propriedade privada do Salve Maria, isso é que é bacana. Fomos nós que projetamos e somos nós que monitoramos. Monitoramos, a gente vai na botinha do Piauí todinha monitorar o Salve Maria. É preciso monitorar, não basta o compromisso, é maior. Por isso é que eu lhe digo, é um percurso, não é? Não é só a delegada Eugênia, acho que é por isso que a gente começa a ganhar legitimidade, porque as nossas políticas, elas têm um resultado, isso é resultado prático. A gente vê o resultado, um aumento, Joelson, na central de gênero, três vezes o número de registros. Isso é fabuloso, as mulheres estão acreditando. Estão acreditando na autoridade, na resposta da autoridade, isso é muito bom. A consciência está aumentando e a resposta, estão acreditando na resposta da polícia. Agora, delegada Eugênia Vila, como é que a pessoa que está em casa agora pode fazer para participar dessa votação? Ainda está aberta? Está aberta, é hora de pedir o voto. Olha aí, é hora de pedir o voto. Hora de pedir o voto. Então, mais um voto de confiança, né? Porque isso vai estimular a gente a potencializar as nossas ações. O reconhecimento do trabalho nosso é importante. É www.revistamariclair.globo.com.br Lá, você vai apertar no site, basta botar no Google, Mariclair aparece, Prêmio Viva. Prêmio Viva, pronto, bota no Google. Lá eu vou estar concorrendo na categoria segurança. Então, são 21 concorrentes, homens e mulheres. Tem várias categorias, não é? E a minha categoria é segurança, está escrito lá. E eu sou a primeira, eu sou a primeira, o botãozinho primeiro, sou eu. Eugênia Nogueira do Rego Monteiro. E não puseram o Vila, mas sou eu. Não precisa nem ler, então, a biografia do resto. Já está em cima ali e já voltou. Já. Delegada Eugênia, eu não sei quem vai vencer esse prêmio. Não dá para saber. Mas, para nós, já é motivo de orgulho essa lembrança do nome da senhora. Para nós, está justificada, inclusive, essa presença. Basta olhar para o tempo de trabalho e o quanto a senhora já se dedicou à segurança pública aqui no estado do Piauí. Muito obrigado. Eu tenho muito orgulho, Joelson, de colocar o Piauí na agenda nacional. Eu sou piauiense, eu sou terezinense e todos os meus estudos de mestrado e doutorado são voltados para as mulheres piauiense. Eu não debato outros casos, a não ser os nossos casos do Piauí. É levar o Piauí para... Eu já estou levando é para o mundo. Muito bem. Obrigado, delegada. Muito obrigado, delegada Eugênia Vila. Parabéns pela indicação.